Iniciativa nossa, Marcula Persi e toda a equipe do Ateliê Marcula Persi. Você pode encontrar informações com a hashtag Ateliê Marcula Persi, as redes sociais. E hoje a gente está recebendo aqui a professora André Alves, ela é educadora física, que está fazendo um trabalho junto com o Espaço Andrés Rodrigues. E a gente, nessa pegada até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele tipo de pessoa que está começando, você que está começando, seja no violão, no violão, no automático, você que está começando, a gente trabalha tudo em iniciantes, em instituições musicais, em redes iniciantes, nas práticas físicas e, claro, a alimentação saudável que a gente precisou. Então, beba água! Olá, Marcos, André Isa, tese pecadores da Teliê Jesus Cruz. Eu sou Andréia Alves, profissional da Educação Física e trabalho com a modulação de exercício físico para a sua saúde. Então, esse é o meu principal objetivo, promover a saúde através do exercício físico. Como você bem colocou, Marcos, por onde começar o exercício físico? Geralmente, as pessoas têm dificuldade de começar uma prática regular de exercício físico porque elas têm uma ideia equivocada do que o exercício físico é para pessoas jovens, é para atletas, é para quem quer estética. Elas ainda não entendem o exercício físico como um remédio. E aí, eu sempre gosto de explicar que a diferença do remédio para o veneno é a dose. E no exercício físico também não é diferente. Então, sempre que você for começar uma prática regular de exercício físico, comece pela uma atividade moderada, de baixo impacto, para que você possa evitar os riscos de lesão e até mesmo de morte, se for o caso de um exercício exagerado, para aquela pessoa que não está acostumada. Porque o exercício é treinamento. À medida que você vai treinando, seu corpo vai ficando apto a realizar cada vez mais aquela atividade ou outras atividades possíveis.